BIT é de bandido Entrei na mente já tomei de assalto, então toma cuidado Não quero meu sangue escorrendo nas focas, sobe meio de favela Quem é de verdade não desliga de longe Quando vê o bonde pedindo por sangue Os moleque atentado fazendo o jogo virar nessa porra São 10 anos de luta, preparado eu vim pra disputar Os cara quer meu lugar, depois do meu show as mina quer me dar Devagarzinho crio meu espaço Escrevi assim uma hora o que você não faz em anos Os cara manda no inbox perguntando como eu faço, passo Poucas são as chances pra quem quer subir Poucos são os manos que vão te ajudar Muitos estão do lado mas só pra atrasar A recompensa é minha e eu vou buscar Sabe quanto que eu já fiz pela quebrada? Se ainda quer falar de caminhada Então é bom não falar bosta dos projetos e ações culturais Que eu já fiz pela molecada Essa porra de topo que vocês almejam Pra mim não acrescenta nada Entendeu? Só pode ser piada Tô na atividade passando a visão C.40 tem espaço de fala Que se for de jão sua opinião Se for do cova só cova na escava Então para parça Me vem e não se compara Nesse cara mete bala Pou, pou, pou Ela me vê joga a raba Ele se perde na lata e isso é tragédia Parceiro preso porque meteu a peça Estrava, trava que a mira tá na sua testa A noite termina e o dia recomeça O dia termina, recomeça a festa Bebida, cigarros, folha e erva Cortando de giro, becos e vielas Bebida, cigarros, folha e erva Escutando o ronco que elas interessa Tanto tempo tem passado Nem sei quanto tempo tenho Deixei o mundo de lado Focado no desempenho Cês acham que tudo é fácil Mas cês nem vem de onde eu venho Jogo encanta aguas de março Gansa chuvas de novembro Na quebrada solta um aço Tem sangue em racks correndo Me diz o que eu faço Isso é normal brasileiro Enquanto uns ganha sentado Outros trapas se fuderam E o povo apanha calado E os políticos só enriquecendo Match, match, match No corre é o nosso bonde que tá Descontada a família vamos quitar 2022 férias nunca tá Pode pá, nós que tá Duvido o sistema vir nos parar Nunca se propuseram a ajudar Vão ter que engolir os menores chegar Na época destina os moleque Fazendo grana com as track Só ativista na porra do jogo Eliminando os pet break O que eles querem, nós queremos em dobro Tamo cansado de alerta vermelha Derrubaram os vastos que eram do povo Pela cor da pet e não só por dinheiro As mães chueira esperando o retorno Mas o sistema não espera o nada Deitaram mais óculos aqui na vila de novo Sem perguntar o nome ou aonde ele tava Os melhores destrava a ponto 40 Cheio de óculos por causa da fome Na escola roubaram verba da merenda As oportunidade tá no bolso dos homens Olá, sou me, I'm ready to die Olá, sou me, I'm ready to die CL no toque, mano, então sai Tamo fazendo mais do que esse disco faz Olá, sou me, I'm ready to die Olá, sou me, I'm ready to die CL no toque, mano, então sai Na corrida da vida, vocês tão atrás